Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvida sobre as diversas áreas do direito, como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, dúvidas sobre direito comercial, como gerir a sua empresa, dúvidas sobre questões tributárias, como imposto de renda, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje vamos falar aqui hoje sobre assuntos de direito do consumidor. E quem está conosco hoje é uma pessoa que sabe muito sobre direito do consumidor, um dos fundadores aqui do nosso programa, doutor Claudio Bonato, seja muito bem-vindo. Tudo bem, João Custódio? Minha saudação, saudação telespectadores. É sempre uma honra estar aqui junto com vocês, nesta casa que eu aprendi a admirar. São 22 anos, João. E o programa, cada vez com mais audiência. Ontem ainda estive num encontro e o pessoal fala otimamente bem do programa. Então, parabéns, TVR. Esse dia eu estava também no Banro do Sul, a senhora me parou e me parabenizou pelo programa. Esses dias lá no prédio, onde tem o escritório também, a senhora no corredor, saindo do elevador e ela entrando, parou para me cumprimentar também, dizendo que assiste o programa. Realmente a nossa audiência... É de utilidade pública mesmo, João. Exatamente. Parabéns. Bom, temos então aqui a primeira pergunta do dia, que é da senhora Sheila. Como posso identificar uma oferta de produto que caracteriza uma propaganda enganosa ao consumidor? E o que devo fazer quando isso acontecer, doutor Borato? Se me permitir, João Custódio, eu vou ler. Eu sempre digo ao telespectador, pegue nos PROCONs da sua cidade. Qualquer cidade tem PROCON, este código aqui é gratuito. Ele é editado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Direito Consumidor. Olha aqui a definição de publicidade enganosa. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Artigo 37. Agora veja o parágrafo primeiro. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteiramente falsa ou parcialmente falsa, é óbvio. Ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, ou seja, deixar de informar, por exemplo, que um produto tem glúten na publicidade, seja capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, do produto, das características, da qualidade, da quantidade, as propriedades, o preço, a origem, é muito importante a origem, quaisquer outros elementos sobre os produtos e serviços. Querem uma definição melhor do que essa? Agora, o que você pode fazer, Shelly? Porque é proibido, é crime também fazer publicidade enganosa. Então você, para a satisfação da sociedade, pode representar na delegacia de polícia do consumidor. Não precisa nem ir lá, faça uma comunicação online que a polícia vai instaurar o procedimento aí para averiguar essa questão, porque é crime de ação penal pública incondicionada. Então você pode ajudar. E se quiser multar essa empresa, vá no Procon, que o Procon também instaurará um procedimento administrativo e multará esta empresa que está fazendo publicidade enganosa. Eu estou no Procon também, para fazer pela internet também essa denúncia. Dá para fazer. Porque é importante, acho que quando a gente acaba esquecendo de não fazer essa denúncia, mais pessoas serão lesadas. Mais pessoas poderão ser lesadas. Bom, temos aqui a pergunta do seu Ademir. Quando um contrato pode ser cancelado, doutor Bonato? Ademir, o contrato só pode ser cancelado em duas situações. Ou por um acordo de vontade dos contratantes, através de um contrato que se chama distrato. destratar o que foi contratado, perfeito. Agora, se um dos dois não quiser, só tem uma pessoa na vida de relações que substitui a nossa vontade. E nós teremos que fazer, se essa pessoa decidir, coisas que mesmo não queremos. Sabe quem é? O juiz de direito. Então, meu amigo, se você quiser destratar e o co-contratante não aceitar, só em juízo. E o juiz verificará se o contrato contém ilegalidades. Porque se não contiveram ilegalidades, o juiz não decretará a dissolução dele. Está bem, meu amigo? Então, por isso é importante sempre. A gente acaba, às vezes, pega um contrato um pouquinho longo, né? Se você tem um contrato de uma operadora de telefonia, acho que é mais de 20 páginas hoje. Mais de, pelo amor de Deus. E aquelas remissões que mandam lá para a cláusula, o código proíbe isso no artigo 54. Mas, mesmo assim, aparece ainda. É importante ler de sempre. Agora, aqui é a pergunta da senhora Vanessa. Para aplicar o código de defesa do consumidor somente para a pessoa física, Zé Bonato? Não, Vanessa. Está lá no artigo 2º e também bastante clara a definição. Consumidor é qualquer pessoa, física ou jurídica. E eu digo até para os meus alunos, entre essa pessoa física e a pessoa jurídica, tem uma pessoa. Mas o jurista sabe que se o mais pode, o menos também pode. O doutor João Custódio é profissional liberal. Está ali no código a definição de consumidor, pessoa física ou pessoa jurídica. O profissional liberal não poderia? Que é uma mescla? Claro que pode. Então, é. Qualquer pessoa física, profissional liberal ou pessoa jurídica. Agora, qualquer um desses três, Vanessa, telespectadores, tem que preencher um requisito primordial pela teoria do finalismo. Tem que ser destinatário final do produto ou do serviço. Ou seja, este produto ou serviço é adquirido para consumo. Porque se ele for para insumo, ou seja, ele vai ser utilizado na fabricação ou produção de outro produto ou outro serviço, aí implica a relação entre dois profissionais. E o código é um estatuto de regulação de desigualdades. O não profissional consumidor com o profissional empresa. Supõe-se que este profissional empresa tem conhecimento do produto ou serviço que coloca no mercado e conhecimento do mercado. Este pressupõe-se que não tenha. Então, há uma desigualdade. E pelo princípio da igualdade, o principal é tentar igualar os desiguais. E o código tenta igualar os desiguais e não desigualar os iguais. A compra para revenda também não é com a mulher consumida. Não é com o código de defesa do consumidor. Tive uma pessoa que está lá no matacado, compra roupas para revender. Não, não. Se tem problema... É uma relação empresarial. Aplica-se o livro 2 do Código Civil, que é o código empresarial. Muito bem. Bom, tem aqui a pergunta agora do Sr. José Carlos. Cumpri um produto que estragou em um mês de uso apenas. Foi para assistência e estragou logo em seguida novamente. Não quero mais esse produto. Posso pedir a troca? O que eu devo fazer, Dr. Bonato? Não, José Carlos, você ainda não pode. A não ser que o produto seja essencial. Você vai ter que provar. Mas se for um produto assim, de compra corriqueira, de uso corriqueiro, você não. Eu sou contra esse prazo que o Código de Defesa do Consumidor dá aos fabricantes, aos fornecedores, de um modo geral. 30 dias para recuperar o produto. Então, você mandou para assistência técnica. Quanto tempo ficou lá? 15 dias? 20? Anote isso. Você vai pegar a notinha lá. O comprovante da assistência técnica. Entrou tal dia, saiu tal dia. Por que eu estou dizendo isso, telespectadores? Porque se esse produto for para assistência técnica de novo, pelo mesmo problema ou outro, soma-se aquele tempo com o novo tempo. E se passar de 30 dias, aí sim você e todos nós consumidores temos o direito de exigir, lá pelo artigo 18, parágrafo 1º, qualquer daquelas três hipóteses lá. Troca do produto por outro. Eu não quero mais esse produto, perdi a confiança da marca, quero o meu dinheiro de volta. Ou o abatimento proporcional do preço, essas três hipóteses. Mas você vai ter que esperar os 30 dias de regra. Tem que guardar aquele protocolo de entrega. Tem que guardar. Com a data de entrega e pegar depois a nota fiscal. Por que eu digo que tem que somar, João Cristóvão? Porque está dito no Código que no prazo máximo de 30 dias o agente econômico tem que resolver o problema. Ora, se a cada vez que vai para assistência técnica eles têm 30 dias, daqui a pouco eles têm um ano para consertar. Sim, claro. Então, a dúvida, como é um estatuto de regulação do mais frágil em relação ao mais forte, indube o pró-consumidor. A dúvida favorece o consumidor. Então, se é prazo máximo de 30 dias, é prazo máximo de 30 dias. Soma os seus prazos. Então, se ele for levar na segunda-feira, ficar pronto na sexta-feira e dá problema levar, dá quase quatro semanas, um mês para... É, quatro semanas. Eu sou contra esse prazo. Achei exacerbado desde o início, mas fui voto vencido. Eu queria que fosse no máximo 15. Muito bem. Bom, tem aqui a pergunta da senhora Jussara. Cancelei uma compra que fiz para a internet no prazo certo. Como paguei à vista, pedi um reembolso, pedi meu dinheiro de volta. O que acontece é que até agora, 15 dias após o ocorrido, não recebeu nada. Como devo proceder para não sair do prejuízo, doutor Bonato? A Jussara exercitou o direito de arrependimento. Ela comprou um produto fora do estabelecimento comercial. Fora, eu estou dizendo, porque não é só pela internet. Fora do estabelecimento comercial se aplica o artigo 49. Agora, olha, João Custódio, o que diz o parágrafo único do artigo 49? Por isso que eu estou dizendo para vocês, leiam o código. Olha aqui, se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, e a Jussara exercitou, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão, que são os sete dias, serão devolvidos de imediato. 15 dias é de imediato? Monetariamente atualizados. Jussara reclama do PROCON contra eles que eles vão receber uma multa. Eles têm que devolver imediatamente. Bom, ótimos esclarecimentos, como sempre com o doutor Bonato, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que é bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviço. Então, se você tem dúvidas sobre direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas de como abrir uma empresa, dúvidas tributárias, dúvidas sobre imposto de renda, não fique com a sua dúvida, mande para nós, no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp. Aproveita e já salva aí no seu aparelho, 051-985-946-773. E hoje estamos aqui falando sobre direito do consumidor, com o doutor Bonato, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos para a primeira pergunta desse bloco, que é do senhor Joaquim. Posso entrar na justiça por ter tido o meu nome colocado indevidamente no SPC? Devo acionar o SPC e quem sujou o meu nome? A resposta da pergunta do Joaquim está na própria pergunta. Quem colocou o seu nome indevidamente no SPC, Joaquim? Foi o próprio SPC ou foi um agente econômico? Porque o SPC é um banco de dados. Ele não coloca o nome da gente lá, assim, do nada. Ah, eu vou colocar esse aqui. Alguém. E você está dizendo que foi indevidamente? Então, se você vai entrar na justiça, vai entrar contra o SPC. Por quê? Ele recebeu a comunicação de alguém e ele acredita que esse alguém está com a razão e cadastra qual a responsabilidade dele, SPC. Agora, se você pagou, o agente econômico recebeu, comunicou o SPC para tirar o nome, o seu nome, e o SPC não tirou, bom, a responsabilidade agora é do SPC somente. Então, tem que examinar essa situação. Pela sua pergunta, você só pode entrar contra quem colocou o seu nome no SPC indevidamente. Agora, isso acontece, faz enquanto, essa questão de a pessoa pagou, depois de uma questão de comunicação interna, do sistema, e vai lá e põe a pessoa na justiça, no SPC, né? E para tirar depois demora um século. Não, não, não. O código diz, no parágrafo 2º do artigo 43, que é no máximo 15 dias. Se demorar um século, bom, aí cabe a responsabilidade. Será que eu falo de um modo de dificuldade? Sim, é claro, é, porque 15 dias pode ser considerado. E a pessoa pode estar sendo prejudicada ali, aquele tempo é muito tempo. Aí cabe indenização por dano moral, né? Aí procurando um bom advogado aí pode conseguir. Tem até súmula do STJ nessa questão aí dos bancos de dados. Bom, temos aqui a pergunta de um anônimo. Fiz várias reclamações sobre o atendimento em que sempre esqueço de anotar o número do protocolo. Até porque os números são grandes, né? Está certo eles se exigirem o número do protocolo anterior para me atender e ter condições de fazer uma reclamação? Hoje em dia, pelo CPF, é possível acessar uma informação? É, exigir, não. Eu também não guardo um protocolo nenhum. Se eu voltar a reclamar, eu digo, olha, eu não anotei. Eles pedem para a gente anotar para facilitar. Agora, facilitar para nós ou facilitar para eles? Facilitar para eles. Mas, como política de boa vizinhança, a gente vive em sociedade. Nós não podemos, ah, eu vou sacanear com esses caras, não vou anotar nenhum de protocolo. Eles que ficam procurando. Não é assim que a gente age. Então, se a gente puder anotar, anota para facilitar o trabalho deles, para ser mais rápido. Mas eles não podem exigir, não, porque isso não é obrigação nossa de ficar anotando. É como eu volto a frisar, uma política de boa vizinhança e de empatia. De se colocar no lugar do outro para saber. Eu gostaria que fizesse isso comigo? Não? Então, eu também não vou fazer com os outros. Isso é viver em sociedade. Porque, senão, nós vamos voltar ao tempo da barbárie. É, aí eu, tem coisas, às vezes, tu está com a caneta à mão, um papel para anotar, mas tem vezes que tu está no telefone, está na rua, está no carro e não consegue ter condições de anotar. Por isso que não é obrigado. Muito bem. Voltamos aqui à pergunta do seu Juarez. Costumo utilizar o delivery de comida todo final de semana. Sempre que eu faço, eu digo que tenho 60 anos e que gostaria de prioridade. Parece que, ao dizer a minha idade, o meu pedido demora ainda mais. Eu não teria prioridade no atendimento, doutor Bonato? Claro, o Estatuto do Idoso, né? Lei 10.741. É que dá essa prioridade. Não é só para comida e delivery, é para qualquer tipo de produto ou serviço. O idoso, acima de 65 anos, ele tem essa prioridade pelo Estatuto do Idoso. E os que têm mais de 80, prioridade dentro da prioridade. Então, Juarez, eu, se fosse você, não usaria mais esse aí. Esse aí não gosta de consumidor. Porque tem alguns que odeiam consumidor. Por que esse cara vem comprar comida comigo, em vez de comprar na concorrência? Não usa mais esse. Olha, 99% só falta nos carregar no colo. E vocês vão pegar esses. Larga esse cara de mão. Agora, represente contra ele no PROCON. Porque ele vai receber uma multa por estar descumprindo a lei, o Estatuto do Idoso. Uma lei federal. Tá, meu amigo? Faça isso para beneficiar os outros jovens há mais tempo. Jovens há mais tempo, gostei. Mas é isso aí. Tem que reclamar. Se não fizer nada, vai continuar igual. E largar de mão, Juarez. É, isso é o principal. Isso é o maior castigo que pode dar para o... Não compra mais. Espalha para todo mundo ainda. Para o fornecedor é não comprar mais. Isso é o maior castigo. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Joana. Fiz uma compra pela internet em um site estrangeiro. O produto não chegou e eu paguei à vista. Posso pedir indenização, Torbonato? Pai, Joana, tu arrumaste um complicador, minha amiga. Tu tens que fazer uma pesquisa, ver se há representante no Brasil desse site estrangeiro. Se não tiver, como é que você vai entrar com uma ação aqui no Brasil contra esse site estrangeiro? Como é que o Poder Judiciário vai citar por carta rogatória? Isso vai levar dez anos. Olha a complicação. Então, se tiver representante no Brasil, as nossas cortes superiores, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, aceita que se entre contra a filial de uma empresa estrangeira. Isso acontece muito com o produto. Quando a gente compra lá e chega aqui, dá problema. E a assistência técnica, não, você comprou no estrangeiro, tem que... Não. Se não, se tem sucursal no Brasil, pode entrar com a ação contra a sucursal no Brasil. Aí o Poder Judiciário vai ter condição de citar. Se não, minha amiga, com todo respeito, você vai ter muita dificuldade em reaver o seu dinheiro. A gente não paga essas coisas à vista, ainda vai no estrangeiro. Estrangeiro, no máximo, num cartão de crédito, você ainda pode pedir o estorno. Está entendendo? Não faça isso, minha amiga, vai ser complicado. Mas, tente. Então, comprar de um site estrangeiro requer cuidados adicionais. Tem que ver se tem representante no Brasil, se tem uma filial aqui. Porque se não tiver... Se o site é sério, se não está cadastrado nos nossos PROCONs pelo Brasil lá fora, e o cadastro é o único de maus fornecedores, nós não podemos embarcar nessas. É muito perigoso. Essa compra dele, no caso, não se aplica ao Código de Defesa do Consumidor, ou se aplica, mas não tem como notificar? Se aplica ao Código de Defesa do Consumidor, mas como é que você vai fazer valer a lei brasileira lá fora? Se aplica aqui dentro, no Brasil. Está entendendo? Não tem ninguém para notificar. Não. O Poder Judiciário nem vai aceitar, porque como é que vai fazer a citação? Está entendendo? É complicadíssimo. Tem que ter um cuidado extra, então, nos sites estrangeiros. Bom, tem aqui a pergunta do telespectador Nelson. Comprei um televisor em junho do ano passado. Agora, em julho, o som do aparelho simplesmente sumiu. Levei na assistência técnica e me disseram que aquele tipo de aparelho sempre apresenta esse tipo de problema. Como a garantia já tinha terminado, em função do que o técnico falou, posso pedir o conserto para a fábrica e não pagar nada? Nelson, seu assistente técnico, que você levou esse equipamento, que nós, os juristas, chamamos de longa-manos do fabricante, neste caso, que a longa-mão, que é o fabricante, que representa, por isso, representante, assistência técnica autorizada. Por quem? Pelo fabricante. Então, tudo que ele fizer é como se o fabricante estivesse fazendo. Se ele fizer um aldo dizendo que este problema acontece em todos os produtos desta marca, deste modelo, você vai conseguir trocar até em juízo, porque é óbvio que se saiu com vício de fábrica, esse vício é chamado vício oculto, e o vício oculto, ele não interessa que terminou a garantia contratual, porque vai se aplicar a garantia legal de 90 dias do Código. Está lá no artigo 26, parágrafo 2º, se o vício for oculto, a garantia legal do artigo 24, do Código de Defesa do Consumidor, começa a correr quando o vício oculto se torna conhecido do consumidor, Agora, no seu lugar, Nelson, eu, Cláudio Bonato, ligaria para o serviço de atendimento ao consumidor da fábrica, que é quem tem o máximo interesse em nos cativar, em nos ter como clientes cativos. Por quê? Porque há diversas marcas no mercado, e eles não querem perder clientes. Ainda mais que você vai espalhar para diversas pessoas que teve esse problema e não foi resolvido. Então, ligue para a fábrica, explique essa situação, que se a fábrica for daquelas, da maioria que adora consumidor, vai te mandar um produto novo. Sabe que eu estava assistindo também, esses dias, uma entrevista de um distribuidor, um vendedor de carros no Brasil, e ele estava comentando que representava uma marca, por um tempo atrás, e essa marca, até por um equívoco de engenharia, de um procedimento, aquecia a caixa. 50% dos carros dava problema na garantia, e 50% apresentava problema fora da garantia. E eles trocavam por quê? Eles trocavam 50% dos outros. Não trocavam os outros. Não trocavam os outros 50%. Não trocavam o juízo, porque o que tem entendido a jurisprudência João Custódio? Se esse vício oculto acontecer na primeira fase de vida média do produto, e a vida média, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, a vida média do automóvel é 20 anos, tanto que o automóvel com mais de 20 anos não paga nem IPVA, então a vida do automóvel é 20 anos. Se este vício oculto acontecer até a metade da vida útil, que é 20 anos aqui no nosso Estado, por lei até 10 anos, esse vício oculto será considerado vício de origem. E qual é a origem do automóvel? A fabricação. Então, vício de fabricação aplica a teoria dos vícios redimitórios. Ele aconteceu antes da tradição. Se o vício vende antes da tradição, cabe a quem o conserto desse vício, os custos desse vício? Ao vendedor. Quem é o vendedor? O fabricante. Muito bem. Que coisa de louco, não é? Não, o direito é muito bonito, pessoal. Acreditem na justiça, acreditem no direito. Nós temos juízes, juízas extraordinárias. Não vão por uns e outros aí que querem fazer você desacreditar da justiça para não procurá-la. Doutor Bonato, o programa sempre passa voando com o senhor aqui. Mais do que ele agradecer pelos ótimos esclarecimentos. E agradecendo essa qualificada audiência. Muito obrigado, boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.